Por falar em música, a gente contou a história aqui no início da semana, na segunda-feira, como mais conhecido como Anteontem, o caso do músico que perdeu a viola, esqueceu a viola mesmo no meio da rua, foi levada por um motociclista, teve publicação nas redes sociais, viralizou o rapaz que estava com a viola, entrou em contato com o músico e enfim a viola chegou nas mãos de novo, nos braços do Marcelo Henrique Nayar Anderi. A viola que foi esquecida em uma rua do bairro Jardim Olímpico na madrugada de sábado foi recuperada na noite desta terça-feira. O músico Marcelo tinha feito um show quando esqueceu a viola ao lado do veículo e saiu para casa. Ele só deu conta que tinha perdido a viola na tarde ainda do sábado antes de fazer o seu próximo show. Solicitou as imagens de circuitos de segurança do local onde ele tinha se apresentado e aí surgiu uma campanha nas redes sociais. A boa notícia foi nesta terça-feira o encontro dele com o vigilante que encontrou a viola lá na rua. Isso foi registrado e enviado aqui para o terra do Mandu. Ainda existem pessoas decentes nesse mundo. Ainda vale a pena a gente acreditar no ser humano. Estou aqui do lado do Wesley que encontrou a minha viola caída na rua e pediu à esposa dele que ficasse atenta na rede social porque alguém iria procurar. Porque ele também toca violão e sabe que o instrumento está surrado e é uma coisa de quem executa muito. Então ele falou que alguém vai procurar. A esposa dele avisou e ele se prontificou a nos devolver. E eu estou muito feliz, cara. Se eu estivesse do lado do seu pai hoje, eu diria que... Como é que chama o seu pai? Meu pai é o Sidenir Nobili. Sidenir. Se eu estivesse do lado do Sidenir hoje, eu diria a ele que ele criou um grande filho, um grande homem. Obrigado. Você está pronto para vencer os desafios da vida. Cara, obrigado. Teu menino, teu bebezinho, Dudu, não entende ainda do que eu vou falar, mas essa filmagem de hoje vai servir de legado para ele o resto da vida. Uma das maiores escolas, uma das maiores faculdades que teu filho vai fazer é o caráter seu. Muito obrigado, irmão. Obrigado, senhor. Eu te paro, viu, cara? Imagina, cara. Obrigado. Imagina. E falar para tua esposa também que ela tem um grande marido, viu? Obrigado. Obrigado, bem. Bom, gente, então está aqui minha violinha. Agora eu vou fazer a entrega. Ele vai fazer a entrega, eu vou abraçar ela e vocês ficam tudo com Deus. Obrigado pela força, viu? Do fundo do coração. Obrigado, galera. E a reportagem completa sobre esse caso você confere em terradomandu.com.br. Alô, Maxon. Alô, Nayara. Mandu News e Terra do Mandu. Escuta só o recado do Caipira. Olha o sorriso do Caipira. Gente, eu sou o Marcelo Henrique e estou aqui para agradecer o enganjamento do Mandu News, da Terra do Mandu e a toda a galera da rede social que me ajudou a encontrar essa coisa especial na minha vida, chamada Viola Caipira. Obrigado a todo mundo. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Obrigado desde as pessoas que compartilharam lá, que participaram na rede social, dando desde um up, é up que fala, né? Desde um up até mensagens do tipo, eu te empresto a minha Viola para você fazer o show enquanto você não encontra a sua. Deus abençoe vocês. Obrigado principalmente pelo carinho, viu? É muito bom ser amado pelas pessoas. Deus abençoe. Esse aí é o violeiro, Marcelo Henrique. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu, pelo vídeo. E parabéns por ter reencontrado a Viola também. Aí, parabéns para o rapaz que também devolveu, né? Wesley, né? Isso. Importante isso, porque se encontrou um bem, por mais que possa ser sem valor financeiro, o valor sentimental é gigantesco para a outra pessoa do outro lado. Não só da Viola, não. Em outros casos também de bens perdidos, né? Por aí. Valeu demais! Obrigado.